Boa tarde, professor Trajando, Dulce, a nossa coordenadora e todos os alunos e colegas de sala de aula. Estou aqui para apresentar o meu TCC. Meu nome é Antônio Márcio Oliveira de Almeida. Estou cursando o curso Educador Político e Social em Geotologia, sou do Polo de Ceilândia. O tema que eu escolhi para me apresentar o meu TCC é a importância da educação física, da atividade física na vida dos idosos. A atividade física, você praticando ela, é bem feita, programada, você reduz a mortalidade, as internações e as vezes que a gente vai ao médico. Então, a atividade física, ela nos tira da depressão, nos cura de várias outras doenças. Ela previne Alzheimer, a depressão, como já falei, tira da depressão, controla a nossa... A diabetes, quem é diabético é controlado pela atividade física, se você praticar. A sua colesterol, pressão alta, triglicerídeos, várias outras, uma série de doenças a gente previne fazendo atividade física. Mas, para isso, a gente tem que fazer com acompanhamento médico, você vai ao médico para ver, não é que você tem que ir ao médico e fazer aquela bateria de exame. Às vezes, ele nem vai te fazer, passar em exame nenhum, você vai só ter uma conversa, falar as suas necessidades para o médico e ele vai te orientar a te conduzir aonde que você tem que ir, qual o exercício adequado para você. Por exemplo, a gente pode começar com a caminhada, depois você vai vendo que você vai tendo condição, você corre, ciclismo também é muito bom, musculação é muito importante, porque a gente, a partir dos 40, 45 anos, a gente vai perdendo massa magra e essa massa magra faz com que os nossos músculos enfraqueçam, a gente vai perdendo as forças, chega um ponto que a gente não pode amarrar um tênis, tirar uma cadeira do lugar, ou seja, a gente vai ficar dependendo de outras pessoas, de um neto, de um filho, isso não é legal, eu não penso isso e não quero isso para mim. Por isso que eu pratico bastante atividade física, eu corro, sempre que eu posso eu corro, tem semanas que eu corro todos os dias, 12 quilômetros, mas como eu estou acostumada, 12 quilômetros para mim é como se fosse um quilômetro, entendeu? Eu amo praticar atividade física, eu sou apaixonada, não foi à toa que eu escolhi esse tema, se eu tivesse um tempo mais, eu explicaria melhor para vocês, né? Me orientava melhor, mas como o nosso tempo está apertado, está corrido, então aqui eu deixo a minha dica, entre 2021 com a meta de que você vai mudar de vida, você vai fazer atividade física e você vai ter uma vida mais saudável, vai ficar velho, mais feliz, alegre e com saúde, que é o que importa, tá? Aqui eu deixo o meu agradecimento a todos, que eu só tenho a agradecer, eu só ganhei, esse curso só veio a somar em minha vida, tá? Então aqui eu deixo o meu muito obrigado e muita gratidão, um beijo para todos.